Não vejo mais você faz tanto tempo, que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços, é verdade eu não minto E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar, e só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde, nunca mais perdê-la Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer E te querendo, vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços Seus abraços, perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou, e me deixou aqui sozinho Agora, que faço eu da vida sem você? Você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo, eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo, buscando em outros braços Seus abraços, perdido no vazio de outros passos Do abismo em que você se retirou E me atirou, e me deixou aqui sozinho Obrigado Obrigado